Oi, eu sou o Akihito, da marca Akihito Hira de Brasília, estou dando essa reportagem por finíssimo, com exclusividade, e vou falar um pouco da minha coleção, minha coleção de inverno, que é inspirada nos samurais, um samurai urbano, o nome da coleção chama-se Samurai Gendai, e como novidade a gente está trazendo um tecido fabricado pela tecelagem artesanal lá de Brasília mesmo, o tecido é todo, ele utiliza refugos de outros tecidos, então é um tecido totalmente sustentável, que a gente traz como novidade, e também a utilização do couro ecológico, que é um couro que não é de origem animal. Bom, e as formas, a gente está trabalhando muito as formas mais amplas, e em contraposição também tem um pouco de segunda pele, coisas mais próximas, e a gente também está trazendo uma outra novidade, que é o Akihito Hira sempre foi uma alfaiataria pesada, dessa vez a gente está trazendo uma coisa mais esporte, com muita jaqueta, algumas calças, bermudas, e muita coisa em malha também, malha de bambu e algodão. E o casting? Bom, o casting é tudo aqui do Rio, praticamente, temos alguns meninos, que é bem essa coisa de samurai, cabelos longos, que a gente solicitou, e eu acho que vai ser um desfile super bacana. Ok, Akihito, quem que você vai comprar as suas criações? Bom, agora a gente está vendendo um mercadinho chique em Brasília, e agora a nossa próxima etapa é um mercadinho chique em São Paulo, na Oscar Freire. O site, Twitter? O site do Akihito Hira é www.akihitohira.com.br, e o Twitter, Akihito Hira. Ok.